Vocês, quem aqui nessa plateia mexe com bruxaria? Vamos fazer um amacupograma à democracia nesse país? Entendeu? Entendeu? E talvez algum dia eu te encontre por aí Pra me desenganar, pra me fazer sorrir E talvez algum dia eu vou te encontrar E só se eu te encorar, vou te mentirar Pra me fazer sonhar E na doce cabeça do som Pra me perder a roda de caminhão E nunca mais voltar Se quiser pensar, se quiser pensar Posso te ensinar na cabeça do som Pra me perder a roda de caminhão Pra me perder a roda de caminhão Eu vou chamar E eu vou me chamar E eu vou me chamar Vou fazer uma amacupograma pra te amar Maldito Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer De caminhão De caminhão Maldito Eu vou me chamar E 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 eu vou me chamar Vou fazer uma amacupograma pra te amar Maldito Vou te amar Eu vou me chamar E eu vou me chamar E eu vou me chamar E eu vou me chamar Pra te amar Maldito Eu vou fazer Eu vou fazer